Bota Fogo, Bota Fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra Deus ninguém pode Porque a galera do Pantera não é mole Olá torcedor Tricolor, começando mais uma edição do Botafogo News Aqui pelo canal oficial do Tricolor no Youtube Youtube.com.br TV Botafogo Oficial, assine no canal pra você receber Não só os programas do Botafogo News todas as semanas Mas todas as matérias e os vídeos produzidos aqui Pela assessoria de imprensa do Botafogo Essa semana, o último jogo do Botafogo na temporada 2015 Temporada histórica, que o Botafogo conseguiu acesso Para a Série C do Campeonato Brasileiro E também o título da Série D Na tarde deste domingo então, o Botafogo encerrou A temporada 2015 com um empate por 0x0 Diante do São Carlos no jogo das faixas Com muita festa aqui no Estádio Santa Cruz Com direito a troféu, volta olímpica E é claro, a entrega das faixas do Botafogo Para a equipe do São Carlos, que foi campeã paulista da segunda divisão E os jogadores do Botafogo que receberam as faixas De campeão brasileiro da Série D Este e muitos outros destaques no Botafogo News dessa semana Confere aí No jogo das faixas, Botafogo desperdiça chances E só empata com o São Carlos Técnico Marcelo Veiga é homenageado pelos atletas com um belo banho gelado Botafogo confirma Thiago Kozlowski como técnico para a Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo Challengers está confirmado na segunda Copa América de Futebol Americano no México E aconteceu aqui no Estádio Santa Cruz a coletiva de apresentação da segunda Copa América de Futebol Americano Que acontece no próximo ano lá no México O Botafogo Challengers está garantido Confira a matéria Foi realizada na tarde da última sexta-feira na sala de imprensa do Estádio Santa Cruz A coletiva de apresentação no Brasil da segunda Copa América de Futebol Americano Que será realizada no México entre os dias 1º e 7 de fevereiro de 2016 A competição reunirá 12 equipes no masculino e 8 no feminino de 5 diferentes países México, Brasil, Colômbia, Peru e Romênia No masculino serão 3 grupos de 4 equipes Classificando para a semifinal o primeiro de cada chave Além do segundo mais bem colocado O Botafogo Challengers ao lado de Paulínia Mavericks da cidade de Paulínia E do Jet Eagles de Belo Horizonte Vão representar o Brasil na competição Que na primeira edição realizada no Peru no ano passado Teve o Corinthians Steamroller como campeão Representantes das 3 equipes brasileiras na segunda Copa América Participaram da coletiva de imprensa Além do mexicano, Sérgio Galícia Martinez Organizador do evento Vamos contar com a presença de alguns equipes de outros países Como é Colômbia, Peru e um equipo europeu que é Rumanía Por parte de México, vamos contar com o heróico Cuerpo de Bomberos A Universidade Anáhuac A Universidade Autónoma de Tamaulipas E um equipo de uma liga muito importante mexicana Que é ANFA Asimismo, eles informamos que por parte da organização Vamos, já estamos em um 90% para o apoio dos equipos Como é parte de hospedagem e parte de alimentação Asimismo, cada equipo vai ter um autobús personalizado Para transportá-los a todos os lugares de jogo E a todos os lugares que se puedan visitar em México Como o Sérgio disse Por conta do torneio A gente vai ter lá hospedagem, alimentação Locomoção com ônibus personalizados O convite veio através de influência dos mexicanos aqui no Brasil Também Do contato que os times do Brasil fizeram Em algum momento com o pessoal do México Posso dizer que o Botafogo já está em pré-temporada Na verdade, teve esse final do torneio do Atidal Agora, o final do torneio do Atidal Quando a gente percebeu que a gente não ia mais classificar para os playoffs Até agora, e continuando o trabalho Já estamos em pré-temporada para o torneio do México E também, logo após o torneio do México Temos o Paulista Logo depois o torneio do Atidal Então, a gente vai levar 45 atletas Contando o time masculino, o full pad E o time feminino de flag Realmente, como foi dito O torneio vai subsidiar uma parte Que é só a alimentação O transporte interno A hospedagem Mas a nossa passagem para lá É por conta do time Estamos buscando patrocinadores Apoiadores Empresas de visão Para vingular a sua marca A nossa Adotar um jogador A gente está com um plano de ação também Junto à nossa agência de publicidade Vamos lançar crowdfunding também na internet Bom, a gente está tentando de várias formas Inclusive, uso a oportunidade Para apelar e pedir para o amigo que está assistindo Qualquer ajuda é bem-vinda O Botafogo realmente precisa bastante Eu acho que a realidade de todos os times É que o nosso time vai tentar A diretoria está trabalhando para isso Para tentar subsidiar 100% da passagem dos jogadores Que sai por volta de 2 mil reais Mais ou menos por jogador Mas a verdade é que eles têm a ciência De que o time não está garantindo isso Pelo motivo que não temos patrocínio Então, por hora, cada jogador vai subsidiar A sua própria passagem Mas o objetivo é que o time Que a diretoria A gente consiga trabalhar Para que a gente consiga realmente pagar Toda a viagem de todos Também presente na entrevista coletiva O técnico do Botafogo Chargers Falou um pouco sobre as dificuldades Que os clubes brasileiros Devem enfrentar na segunda Copa América De futebol americano Os times que é uma liga maior Tem uma estrutura bastante forte Porque eles têm as condições para treinar Têm as condições de alimentação Têm as condições para preparar atletas Nível de competência Da universidade mexicana É muito bom Então, eu acho que Na verdade Não é tão longe A diferença de esporte Porque, finalmente, o esporte não troca É o mesmo esporte Só que a diferença Com os times mexicanos Que vão participar nessa Copa Pode ser um pouco isso A preparação que eles têm Com respeito ao esporte Mas eu acho que Dá para ter um jogo Bastante bom Para ter participação Muito legal Vocês vão representando o Brasil Então, tem que preparar certo O torneio Para competir com esses times Nada demais Leones da Nágua Eu acho que é top do torneio Nós não vamos para o México Fazer turismo Nós não vamos passear Nós vamos jogar duro Sabemos que vamos jogar Contra equipes de ponta Equipes de qualidade Inquestionável Tal como o próprio Botafogo Uma equipe que já conhecemos De longa data E vamos tentar jogar De igual para igual Agora, se vamos conseguir Alguma coisa Conquistar Nos classificarmos Para os jogos decisivos Só o tempo que dirá Nós do Dietigos Acreditamos Que a gente vai ter Vários jogos bacanas Vão ter bons jogos Tecnicamente Principalmente Contra as equipes Do Peru E da Colômbia Eu acho que o pessoal Do México Estão um pouquinho Acima da gente Então a gente vai aprender Com os mexicanos lá Vamos dizer assim Agora, nós acreditamos Que a gente vai Fazer bons jogos Esperamos ganhar Assim Das equipes colombianas E peruanas Que estão mais ou menos Digamos assim Pelos nossos estudos Que a gente já fez Pelos levantamentos Não estão muito longe Da gente Ou talvez um pouquinho Acima Ou talvez um pouquinho Abaixo Mas não Não destoa Agora Vamos jogar Contra os nossos vizinhos E aprender com os mexicanos Nós do Botafogo também Vamos sem dúvida Para jogar o nosso melhor futebol Já aprendemos um pouco Com os mexicanos Temos dois aqui Por uma temporada Praticamente Esperamos fazer Sem dúvida Bons jogos Esperamos ganhar alguns Também Sobre essas equipes Do Peru Da Colômbia Que pelos nossos estudos Não é menosprezando A equipe Mas assim Nem Eu tenho certeza Que eles nos estudam também E sabem Que não somos Grandes potências Porém Somos Somos times Competitivos Botafogo Botafogo então Vai fazer a sua estreia Internacional No futebol americano Neste campeonato Segunda Copa América De futebol americano Que acontece Em fevereiro próximo Lá no México A competição Que vai ter aí Doze equipes De cinco países Você confere na sua tela Os participantes Desta competição Quatro equipes mexicanas Então Na competição O Leones De Anahuac O heróico Corpo de Bombeiros Que fica na cidade do México O Corre Caminos De Itamaulipas Da cidade de Itamaulipas E a seleção Da Liga Anaf Que é uma equipe Da cidade do México A capital mexicana Três equipes brasileiras Então O Botafogo Chalmers A equipe do Jet Eagles Da cidade de Belo Horizonte E a equipe do Paulínia Mavericks Aqui do interior de São Paulo Da cidade de Paulínia Da Colômbia São três participantes O IACS FC De Bogotá O Burros De la Università De Colômbia Também de Bogotá E o Titânio Scali Da cidade de Cali Participam também Da competição A seleção do Peru E o Cluj de Cruzaders Equipe da Romênia E o Botafogo Definiu nesta semana Quem será O técnico do Tricolor Na próxima Copa São Paulo De Futebol Júnior O Botafogo Que entra na competição Defendendo O vice-campeonato Conquistado nesse ano Perdeu a final Para o Corinthians No dia 25 de janeiro Mas fez uma grande campanha Derrubando aí Grandes equipes De futebol brasileiro Nesta semana O Botafogo Confirmou Que Thiago Kozlowski Que já vinha Comandando a equipe Em alguns jogos Treinos Será o técnico Botafoguense Na próxima Copa São Paulo Bom, primeiro É um privilégio Dirigir o Botafogo Num campeonato Tão importante Como é a Copa São Paulo Para mim Pessoalmente Que já defendi O Botafogo Como atleta E agora Tendo a oportunidade De exercer Essa função Na beira do campo Para mim Foi uma alegria Muito grande Espero Fazer o meu melhor Passar todo o meu conhecimento Que eu tenho Para os atletas Que os atletas Assimilem bem E que principalmente O Botafogo Faça um bom campeonato E jogue futebol bonito Quando você vende Um resultado muito bom Que foi o trabalho Que foi feito Pelo professor Rodrigo Juntamente com a comissão técnica Eles fizeram Um trabalho incrível Levaram o Botafogo A final do campeonato Da Taça São Paulo Logicamente Que a gente entra Um pouco pressionado Mas é uma pressão boa Uma pressão gostosa Até estava comentando Isso com os atletas Porque isso te dá Além da visibilidade Lógico que todo mundo Vai querer saber Como o atual vice-campeão Está se preparando E também Você é uma equipe Que vai ser visada Pelos adversários Então a gente tem que Estar se preparando De uma maneira muito forte De uma maneira Muito tranquila E coesa também Para que nos Três primeiros jogos A gente possa Fazer os resultados Que nos interessam E aí sim Levar a questão Para o mata-mata A Taça São Paulo Como eu já disse Em algumas vezes anteriores Na minha opinião É a competição mais difícil Que tem De base no mundo Pela igualdade Pela qualidade Dos clubes que jogam Então O Botafogo Vem num nível bom Num nível legal A gente espera Fazer um excelente Um excelente trabalho A gente espera Fazer com que o Botafogo Chegue num lugar de destaque Mas principalmente Antes de tudo isso Fazer com que os meninos Joguem bem Fazer com que os meninos Apresentem um futebol Que a torcida do Botafogo Gosta Um futebol pra frente E principalmente Que alguns desses meninos Depois possam servir Aqui a categoria de cima Que esse é o objetivo principal Eu parei de jogar em 2010 E virei treinador de futebol Comecei minha carreira Como técnico No projeto de intercâmbio No Ale Brasil Dirigi as equipes Do Cazaquistão Da China E aí em 2010 Eu tive a oportunidade De dirigir a equipe profissional Do Ale Brasil E aí eu voltei Pro projeto de intercâmbio E aí Depois de seis meses Eu recebi o convite Pra trabalhar no Cazaquistão Na equipe profissional Da primeira divisão Do Campeonato Cazaquistanês Eu aceitei o convite Depois de 38 rodadas Conseguimos chegar Em terceiro lugar Lá No Campeonato da Primeira Divisão Com a equipe mais jovem Do campeonato Depois eu retornei ao Brasil Assumindo o projeto da China Novamente no intercâmbio E aí Depois de um ano e meio Eu recebi o convite Pra comandar O Clube Atlético Pernambucano Na cidade do Recife Disputando a segunda divisão Do Campeonato Pernambucano De profissionais Onde eu consegui Levar a equipe Juntamente com os jogadores E a minha comissão Ao acesso A primeira divisão Do Campeonato Pernambucano Nós fomos vice-campeões Pernambucanos Da segunda divisão E consequentemente Conseguimos o acesso A primeira divisão do estado De forma inédita Também com a equipe Mais jovem do campeonato E aí eu retornei ao Botafogo Há um ano atrás A convite da nova diretoria Do Geofuso Do Thiago Zumbrilli E também do presidente Gerson E aí eu assumi Uma função diferente Eu assumi a função De coordenador técnico Das categorias de base Juntamente com Como coordenador técnico Dos projetos de intercâmbio E hoje graças a Deus Depois de um ano A diretoria Juntamente com os atletas Estão me dando Essa oportunidade De poder dirigir O Botafogo Nessa categoria Tão importante Que é a categoria sub-20 E eu espero poder corresponder As expectativas Tanto dos jogadores Da comissão Da diretoria Mas principalmente Da nossa torcida A gente já vem trabalhando Com uma base Há mais ou menos 45 dias Eram atletas Que foram trazidos Especificamente Para jogar a Taça São Paulo E agora Hoje Especificamente falando Hoje começou A nossa preparação De maneira oficial Com os atletas Que vieram Da campanha Da semifinal Da equipe sub-17 A brilhante campanha Diga-se De passagem Seis atletas Subiram Para a categoria sub-20 E quatro atletas Da categoria profissional Vão descer Para compor o elenco Nós vamos fechar o elenco Com 30 atletas Eu posso escrever 25 E levar 20 Para os jogos Que antecedem a Taça Para os jogos oficiais Bom A nossa preparação começou Nós fizemos alguns jogos Treinos Fizemos jogos Contra a Ferroviária Contra o próprio Ale Brasil Contra algumas equipes Da região aqui De menor expressão E foram jogos Assim que deu Para observar bem Esse pessoal Que a gente veio trazendo Agora de forma oficial Mesmo a gente começa Os amistosos Os amistosos Num nível maior Sexta-feira agora Nós temos o Novo Horizontino Fora de casa Que é um O Novo Horizontino Faz um excelente trabalho Nas categorias de base também Muito bem direcionado Então foi um adversário Escolhido a dedo Para que a gente possa Estar fazendo esse tipo De amistoso Esse tipo de qualificação E depois a ideia É um amistoso por semana Geralmente no final de semana E amistosos de nível bom Equipes como Ituano Equipes como A própria Ferroviária Equipes como São Paulo Palmeiras São equipes Que a gente está mirando Para fazer amistosos Logicamente que tem O calendário Do Campeonato Brasileiro Sub-20 Que tem atrapalhado um pouco Principalmente jogar Contra as equipes da capital Então a gente está Focando mais jogar Nas equipes que tem Tradição no interior De uma futebol de base forte E que também fazem Boas campanhas na Taça São Paulo Quem são os jogadores Que estavam no profissional Que descem Para a equipe de juniores? É o Joãozinho Que jogou até esse último jogo Que fez parte Da campanha da Série D O Eric O Eric ainda é uma dúvida Se ele vai participar Ou não na Taça São Paulo Que ele vem voltando De uma lesão A gente está esperando Até um último momento Para definir a questão dele Nós temos o Mike Lateral esquerdo Que também foi vice-campeão Na Taça São Paulo Juntamente com o Joãozinho E temos o Paulinho Que veio do Vila Nova Que fez uma brilhante Passagem Fez um bom campeonato Lá pelo Vila Nova Chamando a atenção Do Botafogo E para nossa surpresa Quando nós fomos Contratá-lo Pela nossa diretoria A gente ficou sabendo Que ele tinha idade de Taça Então Juntou útil A agradável Um bom jogador jovem E que também pode Estar fazendo parte Dessa equipe Que vai disputar A Taça São Paulo Então eles fizeram O brilhante trabalho No profissional Junto com o professor Veiga E agora eles descem Para dar esse toque De experiência Para essa molecada Que está subindo Principalmente do Sub-17 Bom e com o treinador Da Copa São Paulo Já definido O Botafogo Fica agora na expectativa De conhecer Os grupos E a tabela Da próxima Copa São Paulo Que começa No dia 2 de janeiro Federação Paulista De Futebol Deve divulgar Ainda nesta semana A tabela completa Da primeira fase Da competição Com o final da Série D E da temporada 2015 O Departamento De Futebol Profissional Do Botafogo Vira todas as suas Atenções agora Para o Paulistão 2016 Só lembrando aí O grupo do Botafogo Grupo A Tricolor jogará aí No mesmo grupo De Santos São Bento Linense E Oeste Para o Paulistão Tricolor já renovou O contrato aí Com três destaques Da última Série D Com o goleiro Neneca Com o zagueiro Mirita E com o volante Rodrigo Tizen Como o Estatuto do Torcedor Diz Que as tabelas Dos campeonatos profissionais Devem ser divulgados Com até 60 dias De antecedência Do início da competição A Federação Paulista Tem até o dia 30 Deste mês Para divulgar aí A tabela completa Da primeira fase Do Paulistão 2016 E com uma partida Festiva na tarde Do último domingo Aqui no Estádio Santa Cruz O Botafogo Encerrou a histórica Temporada 2015 Que terminou aí Com o Botafogo Com o acesso A Série C Do Campeonato Brasileiro E também Com o inédito título Da Série D Do Campeonato Brasileiro No jogo das faixas Com muita festa O Botafogo Empatou por 0 a 0 Com a equipe de São Carlos A gente acompanha Os melhores momentos Tarde de festa No Estádio Santa Cruz Está aí a equipe Do Botafogo Entrando em campo Pela última vez Na temporada 2015 Que vai deixar saudades O Botafogo Conseguiu acesso Ao Campeonato Brasileiro Da Série C E o título Do Campeonato Brasileiro Da Série D Está aí nas imagens Os jogadores Do São Carlos A equipe que foi Campeã Paulista Da segunda divisão Fazendo A entrega Das faixas As tradicionais Faixas Para os jogadores Do Botafogo Que retribuíram Aí a gentileza Está aí os jogadores Do Botafogo Acerando Para a torcida Botafoguense Presente No Estádio Santa Cruz Na tarde de domingo Domingo quente Está aí agora Os jogadores Do Botafogo Entregando As faixas De campeão Paulista Da segunda divisão Para os jogadores Do São Carlos Que o ano que vem Estará Na Série A3 Do Campeonato Paulista Agora o presidente Do São Carlos Entrega Troféu Do Campeonato Brasileiro A Série D Ao presidente Gerson Em Graça Garcia Que mais uma vez Faz a festa Está aí a comissão técnica Do Botafogo Toda ela Enfaixada Assim como Os jogadores Do Botafogo Que pousaram Para a foto E depois Comandada pelo Capitão César Gaúcho E pelo atacante Nunes Fizeram uma volta olímpica No Estádio Santa Cruz A torcida chegando perto Querendo tirar foto E está aí o César Gaúcho E todos os jogadores Dando aquela chamada Volta Olímpica No Estádio Santa Cruz Para a alegria Dos torcedores Botafoguenses Que não tem o que reclamar Da temporada 2015 Mas ainda tinha a partida A última partida Do Botafogo No ano Está aí o Nunes Mostrando o troféu Para todos os torcedores Botafoguenses E aí bola rolando Para o jogão Jogo amistoso Entrega das faixas Tarde quente Mas um bom público E a equipe do São Carlos Foi a primeira a chegar Com o camisa 7 Com o chute de longe João Lucas Que jogou na vaga De Neneca Que já havia viajado Fez a defesa com segurança Está aí uma boa chance Do Botafogo Cruzamento do Guaru O Nunes Desviou de cabeça Boa defesa Do goleiro Tom Está aí na repetição E no rebote O próprio Nunes Teve a chance Mas foi atrapalhado Ali pelo zagueiro Da equipe do São Carlos Está aí o Botafogo Novamente no ataque Diego Pituca Tenta por cobertura Mas o goleiro Tom Estava lá para fazer A defesa Novamente aí no replay A finalização Do meio Diego Pituca O Botafogo Com alguns desfalques Jogadores que já haviam viajado E outros Que ainda não renovaram o contrato Mais uma chance do Botafogo Guaru fez o cruzamento E Francis de cabeça Quase marcou Boa triangulação do Botafogo Bola na linha de fundo Para Daniel Nunes tenta na primeira A zaga corta mal E aí Francis Cara a cara Cruzamento do Daniel A zaga do São Carlos Tenta afastar Afasta mal E o Francis Sozinho Na marca do pênalti Praticamente Para marcar Ele bate a bola Vai por cima Para desespero Do Francis E de toda a torcida Botafoguense A equipe do São Carlos Tenta chegar mais uma vez Ainda no primeiro tempo Jogada lá pelo setor esquerdo De ataque Cruzamento O Mancini corta E no arremate O lateral direito Manda para fora Já lances da segunda etapa Matheus Mancini Ganha jogada no setor De meio de campo Faz o lançamento Para o Francis Mas a bandeirinha Já havia Anotado Impedimento Está aí novamente Como se pode ver na imagem O Francis Tinha muita Condição de jogo Mas a bandeirinha Já havia parado A equipe do São Carlos Tenta novamente Boa jogada que começou Aqui pelo setor esquerdo A bola atravessa Todo o campo E sobra para Gregory Fazer a finalização Mas João Lucas Está lá Para fazer a defesa Aí a equipe do São Carlos Está jogando errado A bola sobra para Nunes Que tenta do meio da rua E Tom Faz uma bela defesa Aí novamente o Nunes Recebe na intermediária Faz o arremate E Tom Faz a defesa Zero a zero Como cada treinador Poderia fazer Seis substituições Neste jogo amistoso Técnico Marcelo Veiga Aproveitou aí Para colocar em campo Muitos meninos Inclusive O Edson Volante da equipe Sub-17 Que teve a sua primeira oportunidade Pelo Botafogo Mais uma chance Do tricolor O Lineker Roubou a bola No setor de meio de campo Chegou cara a cara Fez o arremate E a bola passou perto Já no finalzinho do jogo Daniel cruzou A zaga afastou mal E o Diego Pituca tentou De esquerda A bola passou muito perto Do gol do São Carlos Está aí no replay Mas nada que fizesse O zero a zero Sair do placar Do último jogo Do Botafogo Na temporada 2015 Jogo das faixas Botafogo zero São Carlos também zero E depois do zero a zero Diante do São Carlos Aqui no estádio Santa Cruz O técnico Marcelo Veiga E o atacante Francis Que terminou a Série D Como artilheiro do Botafogo Com seis gols Concederam entrevistas coletivas O técnico Marcelo Veiga Foi pego de surpresa Pelos jogadores O torcedor merecia Essa festa Infelizmente a gente Não conseguiu os gols Mas a gente sabia Que um jogo como esse Às vezes não é legal Você fazer A intenção mesmo O ideal seria A gente decidir o título Aqui do lado Do nosso torcedor Mas foi um presente Que a gente procurou Dar para o torcedor A gente já tinha planejado Entrar de férias Já na segunda-feira Depois do jogo do River E o presidente Me pediu Para que fizesse Esse jogo E pudesse Participar junto Com o nosso torcedor Esse título Que foi muito importante Para todos Eu acho que merecido Porque o torcedor do Botafogo Esteve conosco Em todos os momentos Eu acho que nada mais justo Do que a gente Encerrar essa participação Com esse título Maravilhoso Que foi para o Botafogo Do lado do nosso torcedor Segura Ainda bem que os caras me pararam ali. Já ia pegar a beleza. Porra, você viu? Vocês estavam sabendo disso aí, né? Você armou, você também. Porque você me pegou primeiro aqui. Me fecharam. Porra, agulha gelada, velho. Não tem dúvida disso. É o que eu disse antes, né? Um grupo maravilhoso. E a gente sabia que era um momento ímpar para todos. A gente precisava conquistar o acesso. E de presente a gente ganhou o título. Então, eu fico muito contente por esse grupo ter demonstrado essa união, essa força, essa competência, né? De ter aceitado muito bem o trabalho da comissão técnica, de ter entendido de que maneira a gente precisava para poder conquistar esse acesso e esse título. E o que eu tenho a dizer é agradecimento só. Eu não tenho outra palavra a não ser agradecer esse grupo aí que teve conosco até esse momento. Agradecer o banho gelado também. Rapaz, estava gelado. Mas já me pegaram três vezes, cara. Esses caras aí, eu vou dar o troco. Você vai ver. É uma processa, outra pelo caneca, outra pelo jogo principal. É, rapaz. Ainda bem que só teve dois. Sim, eu tenho um contrato até o final do Campeonato Paulista. Tenho interesse de permanecer até o final do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso eu já demonstrei o interesse para a direção do Botafogo. O planejamento já está sendo feito para esse início já de Campeonato Paulista. A gente sabe das necessidades que nós temos aqui porque é uma outra competição. Então a gente tem que manter o pé no chão. Sabe que tem muita coisa para acontecer. Valorizar muito esse grupo que conquistou esse acesso. Porque foi um grupo que se uniu, um grupo competente, um grupo qualificado. Nós tivemos vários problemas. A gente utilizou a maioria desse grupo em todos os jogos. E eles cumpriram com a obrigação de representar uma camisa tão forte como é a do Botafogo. Então eu fico muito feliz e gratificado de estar comandando esse grupo. E a expectativa é de que esse planejamento se inicie o quanto antes. O pessoal vai sair de férias, mas agora a gente vai começar a trabalhar porque é o mais importante. Já tem nomes certos para 2016? Você já sabe em quais posições você precisa mais de reforços? Sim, esses nomes aí são importantes. A gente não falou de nome nenhum ainda, mesmo porque a gente sabe como é que funciona. Quando você começa a anunciar nomes, a gente acaba perdendo a preferência de tê-los. Então a gente vai procurar fazer esse planejamento em cima daquilo que a gente quer. A gente já tem uma ideia do que é necessário para reforçar esse grupo. E a gente já está trabalhando em cima disso. Então eu espero que esse planejamento possa ser executado com o mesmo sucesso que nós tivemos a execução do Campeonato Brasileiro. O planejamento tem que partir do Campeonato Paulista. A gente tem uma competição super difícil. Esses jogadores que renovaram foram fundamentais e importantes na conquista, não só do acesso, como também do título. E eu fiquei muito feliz da diretoria dar esse respaldo de poder renovar com todos esses jogadores. O Pituco eu acho que não vai ter problema nenhum. E a gente, a questão também de acerto. E a expectativa é de que a gente tenha agora nesse planejamento o discernimento de saber quais são as opções que nós temos. A gente sabe que precisa ter alguns setores que a gente acha que é necessário ter jogadores de reposição, jogadores que vêm para jogar. E para que a gente mantenha o mesmo nível no Campeonato Paulista. Agora, de uma coisa é certa. A gente não vai trazer todos agora. A gente vai trazer alguns porque a gente vai iniciar o trabalho para saber se realmente. Vem, de repente, traz todo mundo, não pode contratar mais ninguém por causa das 25 inscrições. Então, a gente tem que ter um pouquinho no pé no chão. Eu acho que o grupo está montado. 85% a 90% do grupo já está aqui. E o resto agora é a gente poder ajustar aquilo que vem aí para poder nos ajudar. Então, espero que a gente seja feliz nessas contratações. e tenha a possibilidade de agregar cada vez mais esse grupo aí. O primeiro grupo do Botafogo, acho que no Campeonato Paulista não tem grupo fácil. Eu acho que o Botafogo está numa condição de buscar o seu espaço dentro do grupo. Tem que ser competente para isso. Em relação às contratações em números de 25, que é o que limita a gente a poder atuar, a gente vai ter... espero que a gente tenha essa escolha bem acertada, né? E a outra pergunta é... Dos seis rebaixados. Dos seis rebaixados, eu acho que o Campeonato Paulista se torna mais difícil ainda. Então, a gente tem que estar mais atento em relação a... principalmente a essa zona de rebaixamento. Mas o Botafogo tem que pensar de estar entre os oito, né? Para a gente não correr nenhum risco. Eu acho que esse é o planejamento que a gente tem que ter. A gente sabe que vai ser um campeonato difícil, como foram todos os outros. E eu espero que a gente tenha a felicidade de fazer uma grande competição. Boa tarde. Ah, jogo, né? Ninguém gosta de perder. A gente entrou com o intuito de fazer uma boa partida. Sair com a vitória. A gente acabou errando em alguns lances. E resultou num empate do jogo, mas... Em relação ao que aconteceu ali no final do jogo, eu acho que foi mais pelo fato do juiz não ter tanta coerência e ter evitado isso antes. Mas a gente fica feliz também que o objetivo principal foi alcançado. Então, agora é focar no Campeonato Paulista. Durante toda a competição, eu procurei ser um operário. Ajudar a equipe da melhor maneira possível. Marcando, fazendo gols. Tentando dar passe. Fico tranquilo de ter ajudado a equipe a conquistar o objetivo maior, que foi o acesso e o título também. Em relação à partida de hoje, me esforcei bastante. Estava duas semanas parada já. E jogar um jogo assim é complicado, é muita correria. Mas eu acredito que foi um jogo bom. A gente vai ter que se adaptar à competição. O Campeonato Paulista é o estadual mais difícil do Brasil. E a gente tem consciência disso aí. Vários jogadores que estão no elenco já disputaram o Paulistão. Então, a gente não vai entrar despreparado. A gente já sabe como funciona, mais ou menos. Então, a gente vai tentar se impor aí nos jogos. Como a gente fez também na Série D. Que é um nível um pouco abaixo, mas não deixa de ser uma competição muito difícil. Trabalhar bastante e focar. Porque eu tenho certeza que a gente vai conquistar o objetivo no Paulista também. O módulo com que a competição é feita hoje em dia, ele é muito complicado. Pelo simples fato de você estar a dois pontos da classificação e os dois pontos do rebaixamento. A gente ganhou um jogo da Ponte Preta, escapou do rebaixamento, só que se o outro time não perdesse, a gente classificava. Então, não tem uma lógica específica assim. Só que a gente traça os objetivos de fazer as partidas, conquistar os resultados dentro de casa e buscar pontos fora para poder classificar. Não tem tanta diferença, mas é bom pelo simples fato de a gente não sair atrás das outras equipes que já estão se preparando. Eles estão treinando já, a maioria já se apresentaram, estão treinando. Então, se a gente não mantesse um padrão, um elenco, então a gente ia perder um pouco disso, ia chegar um pouco atrás deles. Mas isso aí vai ajudar bastante mantendo o elenco, vai chegar, eu acredito que vai chegar algumas peças de recomposição também para ajudar a gente. Vai ser muito importante, mas a equipe está bem preparada, bem postada. Todo mundo que está aqui participou do título, quem entrou, entrou bem. Então, isso é muito importante. A gente tem uma equipe muito forte. Está aí, então, torcedor botafoguense, todos os destaques do Botafogo News desta semana, semana ainda de festa aqui no Estádio Santa Cruz, pelo título inédito da Série D do Campeonato Brasileiro, conquistado na última semana lá na cidade de Teresina. Futebol profissional dá uma parada por agora. Jogadores entraram de férias e só voltam aos trabalhos no dia 14 do próximo mês. As categorias de base, pelo menos a equipe sub-20, seguem treinando firme para a Copa São Paulo de Futebol Júnior com início em janeiro. E a gente continua aqui, levando para você todas as informações do Botafogo. A gente se vê na próxima semana. Música 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 Música